Logo, logo. Boa. Não deu moral não, mano. Eu fui nele e ele só passou direto. Eu nem vi, mano. Caralho, a gente sobe muito, velho. Maio, o que que ele fez? Botei o escudão nas costas, ô. Pegaram a máquina, caçaram e prosseguiram. Tô louco pra dar em mais uma final. Tô louco pra dar em mais uma final. Parece fácil. Quarta final juntos, não é? Quarta. Parece fácil. Tudo o que conquistamos até aqui foi porque nós competimos pra caramba. Entregamos o porro melhor de cada um do campo em prol da equipe. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Tô a falar dos jogadores. Tô a falar dos jogadores. Eu quero uma camiseta dessas dos jogadores qualquer um. Não deixo lá dentro, ok? Aliás. Puxado. Lá tá ela só mais uma coisa. Você falou aqui que minha camisa joga, jogador desse tipo de cara. Não deixo lá dentro, não deixo lá dentro. Vamos só fazer outra coisa. Vem, onde está? Ativista. 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 E a gente se encontra no próximo jogo. Parabéns. Liberar aqui porque a assessoria estava aqui esperando. Está todo o time esperando o Veiga para ir para o vestiário. Precisam fazer lá a oração, agradecimento deles. Certinho. Muito obrigado. Eu quero uma camiseta dessas. Quero que um de vocês deixe a camiseta lá no meu caminete, tá? Segundo andar, desce. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch. A nossa atitude não depende de quem está do outro lado. Aquilo que eu tenho que fazer não depende de quem está do outro lado. Depende de mim. Vamos entrar fortes no jogo. Depende de nós? Depende. Focar nas nossas tarefas. Depende de nós? Depende. Tch, 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 tch A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto eu puder demonstrar a gratidão que eu dei para o Palmeiras, eu vou fazer E aquilo ali foi uma coisa que veio na minha cabeça A Leila ajudou bastante a gente com o avião dela Podemos chegar aqui, já chegamos e viemos aqui para o treino da Allianz Parque Depois fomos para o CT, tratamos bem, fizemos o recorrido para poder estar jogando Eu não quero saber, eu estou dizendo que eu quero uma camisa A Bel chegou a me ali e falou, entregar a camisa para ele Essa camisa é muito importante, é uma para ele e uma para o meu pai Porque meu pai pediu e é isso, camisa maravilhosa e muito bonita Vai embora e entregou-me o Hendrik E fez o gol também Coincidente, olha boa, nem me tinha pensado nisso Porque eu acho que a camisa é muito bonita, a camiseta é muito bonita E eu vou pedir assinatura a eles para enquadrar Porque vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por este símbolo Então acho que faz todo sentido Então o senhor está aqui com a gente logo? Rapaz, estou ansioso demais, poder jogar contra o Palmeiras agora numa semifinal Com essa linda festa da torcida Mas agora é torcer para o Palmeiras ganhar essa final Estou na torcida aqui também Já estamos aí juntos para treinar e trabalhar juntos também, muito feliz Estamos aí checando aí, tá bom? Parabéns aí Parabéns para vocês, ok? Vamos estar lá, aqui é com Deus Obrigado Vamos estar lá, aqui é com Deus Nós fomos amantes dessa época que estava errado Física ao voltar e fazer diferente Uma coisa a vacinar e saudar Sabes o que é que eu vou fazer com isto, não sabes? O que é? Vamos lê-loar Espera aí, Vanderlau, espera aí Vamos lê-loar isso Tá quase, falta aí um ou outro Vou agatar Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos Tchau